Abra sua bíblia por favor em Mateus no capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 a 12. Mateus capítulo 5 de 1 a 12, eu quero pensar com vocês sobre as bem-aventuranças no contexto bíblico ou as bem-aventuranças em seu contexto bíblico. Eu vou ler a nova Almeida atualizada, a versão nova Almeida atualizada, que para mim capta de uma forma mais próxima do significado original, o que diz Mateus 5 de 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas, que vieram antes de vocês. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Nas bem-aventuranças, Jesus utilizou a expressão, bem-aventurados, nove vezes. Está aí do verso 3 ao verso 11, nove vezes. Bem-aventurados significa simplesmente feliz. Feliz no sentido verdadeiro da alegria interior. Então, cada vez que nós lemos, bem-aventurados, nós podemos interpretar da seguinte maneira a expressão, bem-aventurados. Alguém que está feliz da vida. Alguém que se sente abençoado. Alguém digno de elogio do tipo, como ele é feliz, ou como ela é abençoada. Este é o significado. Jesus, em outras palavras, está descrevendo o único caminho para a verdadeira felicidade. É isto que temos aqui nas bem-aventuranças. Note ainda o que está no verso final deste trecho, no verso 12. O verso 12 atesta que as verdades expressas aqui nas palavras do Senhor, devem produzir alegria e exultação, além da medida no coração dos discípulos. Diz o verso 12, alegrem-se e exultem. Este é o resultado. Mas veja, dizer que as bem-aventuranças contam para nós o segredo da felicidade. Dizer que as bem-aventuranças mostram para nós o caminho para a verdadeira felicidade, ou o significado, o sentido da verdadeira felicidade, parece uma contradição. Porque se você leu atentamente as bem-aventuranças, as bem-aventuranças apresentam para nós um reino que não se enquadra muito no que as pessoas consideram ser felicidade. Você percebeu isso? Jesus parece contraditório. Jesus está dizendo aqui que as pessoas felizes são os humildes em espírito. Os felizes são os que choram. Veja bem. Como é possível chorar e ser feliz? Como é possível ser feliz chorando? Não parece contraditório. Felizes os mansos. Felizes quem tem fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes são os limpos de coração. Felizes são os pacificadores. Felizes são os que recebem insultos. Felizes são os que são perseguidos. Percebe? Parece uma contradição. É um contrassenso quando se pensa com a mente e o coração do mundo em que vivemos. Porque o mundo em que nós vivemos define felicidade ou diz que são felizes os ambiciosos e não os humildes. Felizes para o mundo são aqueles que passam por cima de todos e conseguem o que querem, onde querem, quando querem e como querem. Feliz no mundo é o valentão. Feliz no mundo é você poder fazer o que você sente bem em fazer. Felicidade no mundo é aproveitar ao máximo aquilo que se julga prazeroso. Para o mundo, felicidade é ter. Para o mundo, felizes são os ricos, os nobres, os famosos. Felizes são os que são populares. Para o mundo, felicidade é sinônimo de gargalhada. No mundo, feliz é aquele que não leva desaforo pra casa. Para o mundo, feliz são os poderosos. Percebe como que o mundo pensa o sermão do monte ou as bem-aventuranças como se isso fosse um contrassenso. Mas não é assim pra Jesus. Porque a mensagem do reino, a mensagem do reino dos céus, de fato, não contradiz o sentido real de felicidade. O mundo, sim, pinta de uma outra forma, define de uma outra maneira. Mas Jesus deixa muito claro, na primeira e na última bem-aventurança, que o nosso reino não é desta terra. No verso 3 e no verso 10, Jesus diz, Felizes são aqueles que são pertencentes ao reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Portanto, se nosso em Cristo é o reino dos céus, nós não devemos medir o padrão de felicidade, pelo que o reino do mundo define. Mas pela forma como o reino dos céus define felicidade. Uma palavra sobre essa expressão, reino dos céus. Nós vamos falar disso adiante, mas é bom nos adiantarmos e dizer algo bem simples. Por que que Jesus aqui usa reino dos céus, em Mateus ele usa reino dos céus, e ele não usa reino de Deus, como noutros evangelhos? Por uma razão simples, Mateus está escrevendo para judeus, que achavam que o Messias viria para estabelecer o reino na terra. O reino sobre os romanos. O reino de Israel sobre as nações. E Jesus diz de cara, no seu primeiro sermão, que é o sermão do monte, Jesus diz, meu é o reino dos céus, não dessa terra. Muita gente tenta dizer um monte de coisa sobre a diferença entre reino de Deus, reino dos céus, não há nada de mirabolante nisso. Mateus quer deixar claro que o reino que Cristo inaugurou é um reino celestial, não é um reino terreno. Hoje nós vamos começar uma série de breves reflexões nas bem-aventuranças de Jesus. E o que a gente quer ao longo das bem-aventuranças é descobrir o segredo, o significado da verdadeira felicidade, segundo nos ensinou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estudar cada uma das bem-aventuranças, mas antes de nós mergulharmos em cada uma delas, a gente tem que fazer algumas considerações introdutórias que vão nos ajudar na caminhada ao longo destas bem-aventuranças. Hoje nós vamos analisar as bem-aventuranças no contexto bíblico. Noutras oportunidades, Deus permitindo, as bem-aventuranças no contexto temporal, no contexto político e no contexto religioso dos dias de Jesus e como é que isso lança luz para nós em nosso contexto. E aí por fim a gente vai ver qual é a importância das bem-aventuranças para os dias de hoje. E tendo feito essas considerações ao longo de algumas mensagens, nós vamos então iniciar uma delas de cada vez. Então vamos lá, as bem-aventuranças em seu contexto bíblico. A palavra bem-aventurados vem de uma palavra grega que significa makarios. Um adjetivo que basicamente significa o que já dissemos, feliz. Feliz. Por isso que não é errado outra versão da Bíblia dizer felizes os mansos. Não é errado porque esse bem-aventurado significa exatamente feliz. Mas um feliz diferente é aquele que desfruta da felicidade do reino dos céus, a felicidade celestial. Veja, portanto, que Jesus começa a fazer uma distinção de felicidade em relação à felicidade que se pensa no reino terreno e a felicidade real que é a do reino dos céus. A palavra makarios vem de uma palavra grega, makar, que significa ser feliz, mas não no sentido usual de felicidade. Porque o sentido usual de felicidade, qual é? As pessoas relacionam felicidade a alguma circunstância positiva na vida, não é isso? As pessoas relacionam felicidade a algum lugar. Você quer uma prova? Qual é a campanha do pão de açúcar? Lugar de gente feliz. As pessoas relacionam felicidade a lugares agradáveis, a circunstâncias agradáveis, a momentos agradáveis. E a palavra makarios não tem a ver com circunstância, localidade. Homero, da história grega, por exemplo, Homero usou makarios para descrever os deuses gregos. E ele dizia que os deuses gregos são makarios, eles são bem-aventurados. Por quê? Olha que interessante. Eu cito isso para você ver qual era o uso dessa palavra. Porque segundo Homero, deuses não desfrutam de um estado que é influenciado pelo mundo dos seres humanos. Deuses estão para além da pobreza humana, da fraqueza humana, da morte humana. E porque eles estão além de experimentar isso, eles não experimentam pobreza, eles não experimentam fraqueza, eles não experimentam morte, e logo eles são bem-aventurados, makarios, felizes. E é exatamente esse o significado do Novo Testamento para bem-aventurados. Alguém que não é afetado pela pobreza da vida, pela fraqueza da vida, pela morte na vida. Outro fato curioso, para você entender essa palavra bem-aventurados. Os gregos chamavam a ilha de Chipre, de a ilha feliz, a ilha makarios. Por quê? Porque eles acreditavam que Chipre era tão lindo, tão fértil, tão rico. Chipre era um lugar tão completo, que homem nenhum jamais desejaria deixar as fronteiras de Chipre, para buscar vida perfeita noutro lugar. Esse é o sentido da palavra. O que eu tenho é o bastante, eu não preciso de outra coisa. Então veja que makarios comunica uma ideia de felicidade, onde você acha o bastante maravilhoso que você tem, independentemente de circunstância, de localidade, de quantidade. Portanto, meu povo, o sentido em si dessa palavra, é um soco na boca do estômago, do contexto mundano em que a gente vive hoje. Onde felicidade é se estar no lugar certo, seja lá o que for o certo. Felicidade é não desfrutar de alguma circunstância desagradável. Mas a gente aprende com Jesus que felicidade, não é bem isso. William Barclay diz assim, a felicidade do homem é algo, veja, ele está definindo como o mundo vê felicidade. A felicidade do homem é algo que depende de oportunidades. Não é mesmo? As pessoas se sentem felizes, quando finalmente chega a oportunidade dela, ufa, chegou minha oportunidade, ela fica feliz. mudanças da vida, felicidade está relacionada com aquilo que a vida pode construir, oferecer, diz Barclay. Mas ele diz, mas a vida ao mesmo tempo que oferece, ela também destrói. O bebê recém-nascido pode vir a morrer. E aí ele contrapõe e diz, a bem-aventurança dos crentes, a felicidade dos crentes, é algo completamente intocável, incontestável. Porque essa makarios, esse estado de bem-aventurança, de felicidade que o cristão desfruta, não depende de oportunidades, de mudanças, é algo que Deus mesmo produz nele. Olha o que Jesus disse sobre essa felicidade. Abra em João 16, 22. João 16, 22. Jesus diz assim, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, ele diz assim, assim também agora vocês estão tristes. Vocês estão tristes. Jesus estava dizendo que ele iria embora, iria deixá-los. Deixar os discípulos. E eles estavam tristes com essa má notícia. Mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. de onde vem a alegria? Essa alegria que ninguém pode tirar de nós. Vem do olhar de Jesus sobre nós. Eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus está falando de uma paz interior. de uma extrema felicidade no íntimo. De uma alegria interior, que é fruto do olhar de Deus sobre nós. Essa alegria interior não é fruto de circunstâncias. Não é fruto de oportunidades. Não é fruto de algum estado gostoso na existência. Não. É fruto do Espírito de Deus em nós. Gálatas 5, 22. A alegria que Deus nos promete. E que ninguém jamais poderá tirar de nós. É fruto do Espírito. É dessa alegria que Jesus está falando nas bem-aventuranças. Por isso que Ele é capaz de dizer, felizes os que choram. Peraí, como ser feliz se eu choro? É uma felicidade que o Espírito produz em nós. Outra coisa. Bem-aventurado é uma palavra que indica também, não apenas essa felicidade intocável. Em primeiro lugar, significa isso. Mas significa também caráter. Esse é o estado de bem-aventurança. Como Ele é abençoado. Como Ele é feliz. E essa felicidade é fruto do caráter. Essa palavra, ela é usada para descrever Deus. Por exemplo, Salmo 68, 35. Bendito seja Deus. Bem-aventurado seja Deus. Essa é a ideia. Qualquer que seja essa expressão, ela é verdadeira no que se refere a Deus. Deus é bem-aventurado. Deus, em seu ser, em sua essência, Ele é feliz. Pelo que Ele é, pelo que Ele pode fazer, por poder fazer tudo o que lhe dá vontade. Essa é a essência da felicidade de Deus. Ele é feliz com quem Ele é, Ele é feliz com o que Ele tem, Ele é feliz com... Porque Ele pode fazer tudo o que lhe dá vontade. Então, qualquer que seja o significado de se ser bendito, de se ser bem-aventurado, Ele é verdadeiro no que se refere a Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, 15. Ele e o Pai são bem-aventurados. Então, meu povo, o que a gente aprende com Jesus é que os únicos que algum dia poderão experimentar esse sentimento de bem-aventurança em sua plenitude, os únicos que podem, ou são, ou serão capazes, são aqueles que estão em Cristo Jesus. É impossível desfrutar as bem-aventuranças, a felicidade de que Jesus descreve em Mateus 5. É impossível desfrutar essa felicidade do ponto de vista bíblico, se não se estiver unido a Cristo. É impossível. Por isso que as bem-aventuranças não são para descrentes, as bem-aventuranças são para os crentes, porque é fruto da nossa união com Cristo. Pedro, o apóstolo Pedro nos disse, que aqueles que creram ou creem no Senhor Jesus Cristo, está lá em 2 Pedro 1, 4, quem crê no Senhor Jesus Cristo se torna coparticipante da natureza divina. Isso significa, dentre outras coisas, quando eu creio em Cristo, eu me torno coparticipante da natureza divina, isso significa, dentre outras coisas, que eu desfruto da alegria que Deus tem em si mesmo. Esse estado de alegria intocável de Deus, nada faz Deus se tornar triste. Nada. Por quê? Porque nada foge do seu controle. Nada foge da sua vontade. Todas as coisas acontecem segundo o beneplácito da sua vontade. Isso é felicidade. E quando nós, pela fé em Cristo, nos tornamos um com Deus em Cristo, a gente começa a participar dessa natureza divina. E essa felicidade inexplicável, começa a jorrar de dentro de nós. Olha o que o William Barclay falou sobre isso. Ele diz assim, interessante o que ele diz, O mundo pode obter suas alegrias, mas do mesmo modo o mundo pode perdê-las. E não é assim? Você ganha aqui e perde ali. Você recebe aqui e te tomam lá. Não é assim? Estava conversando com o pastor Arildo antes do culto, ele me contando um pedacinho da vida dele, esse homem, esse homem já enterrou dois filhos. Imagina a dor de se enterrar um filho, mas dois. Neto. Assim é a vida. Ao mesmo tempo que você recebe, de repente vai embora. Então, se o seu centro de felicidade é aquilo que você recebe aqui, isso é muito frágil. O mundo pode obter suas alegrias e do mesmo modo perdê-las. Uma das mudanças no destino, um problema de saúde, o fracasso de um plano, a decepção com uma ambição, e até uma mudança climática. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Nesses últimos dois dias, aquelas enchentes, gente morrendo, brumadinho, uma mudança climática, podem roubar a alegria instável, instável que o mundo pode oferecer. Mas o cristão não. O cristão tem a alegria serena e intocável. Fruto do caminhar constante na companhia e presença de Jesus Cristo. E aí William Barclay diz, a importância das bem-aventuranças está no fato de que não são reflexos melancólicos de alguma beleza futura, nem são promessas preciosas de alguma glória. São gritos triunfantes de júbilo por uma eterna alegria que nada no mundo jamais poderá nos tirar. Porque pense bem, se para nós viver é Cristo, morrer será lucro. Porque estaremos face a face com aquele por quem e para quem nós vivemos, Jesus Cristo. Pensa, essa é a lógica do versículo de Jesus. Aquilo pelo que você vive. Aquilo para o que você vive. É o que capta você, é o que cativa você. Se isso é Cristo, se você vive de Cristo, por Cristo, e se você vive para Cristo, morrer para você, será o quê? Lucro. Agora, se você coloca qualquer outra coisa no lugar de Cristo, morrer será tormenta. Porque morrer é separar-se daquilo que você mais ama. Se não for Cristo. Então, desde o início, as bem-aventuranças de Jesus não tem nada a oferecer para quem não tem fé genuína em Jesus. As bem-aventuranças não são para quem não tem fé verdadeira em Jesus. Não faz sentido para alguém que não tenha Jesus dizer, bem-aventurados os que choram. Que sentido vai fazer? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Como pode ser? Ah, só se você estiver interpretando justiça no sentido de manter sua propriedade muito bem guardada. Mas não é disso que Jesus está falando. Mas as bem-aventuranças oferecem tudo para aqueles que conhecem e amam Jesus. As bem-aventuranças oferecem tudo para aqueles que, pela fé em Cristo, se tornaram co-participantes da natureza divina. Para aqueles que se uniram a Cristo. Sabe por quê? Porque o mesmo gozo, o mesmo contentamento, a mesma alegria, o mesmo sentimento de bem-aventurança, que é fundamentalmente um elemento do caráter de Deus e de Cristo, se tornam nossos. essa bem-aventurança do simples fato de ser Deus, a gente se torna co-participante disso. Portanto, gente, quando a gente fala de felicidade ou de bem-aventurança, nós estamos abordando esse tema dentro de um contexto bíblico. Nós não estamos falando de felicidade ou de bem-aventurança de uma maneira leviana ou superficial, baseado em circunstâncias, em oportunidades, em momentos, em coisas passageiras. Quantas pessoas sofrem porque fizeram da fonte de alegria sua saúde, seu casamento, filhos, carreira, ministério, trabalho, profissão, essas coisas são frágeis se vão com o vento. Quem constrói a vida sobre essas coisas, Jesus vai dizer lá no final do sermão do monte, constrói a vida sobre a areia. E o vento vem, o vento vem para as duas casas, a que está sobre a areia e a que está sobre a rocha. Jesus é muito claro. A doença, os problemas da vida, eles chegam para os dois, para o justo e para o injusto. A diferença entre o justo e o injusto não é que um experimenta mais sofrimento e o outro menos. Não, o sofrimento vem em doses iguais. A diferença é a fundação da casa. Onde está a sua alegria? É Cristo? ou são as coisas boas que Cristo dá? Porque se são as coisas boas quando vier a tormenta, você não resistirá. Mas felizes os que estão unidos a Deus em Cristo. Então, três coisas e a gente conclui. Primeiro, para você desfrutar desse estado de bem-aventurança no contexto bíblico do termo, você precisa em primeiro lugar renovar a sua mente. Como Paulo diz. Gente, a felicidade não é fruto de se estar tudo bem. A felicidade não é fruto de circunstâncias, não é fruto de contexto, não é fruto de oportunidade. A felicidade é fruto do Espírito de Cristo. Coloque isso na sua mente. segundo, recorra às promessas da palavra de Deus. Porque esse Espírito que produz esse Macarios em nós, essa bem-aventurança em nós, esse Espírito ele age em nós pela palavra, na palavra, quando nós cremos na palavra, lemos, conhecemos, essa palavra nos encanta e o Espírito de Deus então produz a alegria, fruto da minha fé nessa palavra. E por fim, relacione-se com Cristo. Ele é a fonte de prazer e de alegria na sua presença, diz o salmista, Salmo 16, 11, na sua presença há plenitude de alegria. Uma alegria intocável pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Intocável. Sim, os problemas chegam e a gente chora, a gente sofre, mas na mesma hora, o Espírito de Deus nos redireciona para o sentido de tudo e de todas as coisas. E isso começa a trazer alegria, paz, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito. Essa é a verdadeira felicidade. Nós vamos caminhar, nós vamos ver muito mais ainda, mas hoje eu queria colocar a expressão felicidade, bem-aventurados em seu contexto bíblico. Foi isso que fizemos. Ó Pai, em nome de Jesus, faça-nos entender que a felicidade é fruto do Espírito, a alegria é fruto do Espírito. É fruto de estarmos unidos em Cristo, pela fé. Ó Deus, é fruto do fato de sermos co-participantes da natureza divina. O que temos em Cristo, o que Cristo fez por nós, está fazendo em nós, o que Cristo está preparando para nós, esse é o centro da nossa felicidade. Tudo para que possamos desfrutar dele, Cristo, para sempre. de uma forma inviolável, inquebrável, inatingível, incorruptível. Ó Deus, faça-nos entender isso, que esse, essa leve e momentânea tribulação não é nada quando comparados ao eterno peso de glória em Jesus Cristo. Faça de nós, homens e mulheres, assim, bem-aventurados. Homens e mulheres que encontram alegria e felicidade e realização por serem pobres em espírito, por chorarem, por serem mansos, por terem fome e sede de justiça, felizes por serem misericordiosos, felizes porque têm o coração limpo, felizes porque são pacificadores, felizes quando são perseguidos por causa da justiça, felizes quando forem insultados ou perseguidos por causa do nome de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a provar e ver que não há alegria maior em nome de Jesus. Amém. Continue aí orando silenciosamente por tudo que você ouviu com base no que você ouviu e aquilo que você entende ser necessidade de Deus tratar em você alguma coisa que Deus possa ter levantado aí com base na palavra. Coloque diante de Deus em oração silenciosa agora.